Abreu e o Doni, se não começa tudo de novo alternado Agora Doni, essa é sua, vai que é sua Doni No meio do gol, devagarinho de novo, é só ficar parado Aí o Abreu, que completamente louco o Abreu pra bater nesse meio Mas era assim que ele era chamado em Porto Alegre, ou no Grêmio, louco o Abreu É louco o Abreu, seu Doni tá parado, pega como quer Abreu